Se joga, pai! É carnaval na Bahia! Imagina cá! Imagina aí o carnaval sem o governo do estado! Sem saúde! Sem segurança! Sem atrações pipoca! Aonde, pai? Não dá nem pra imaginar, né? Relaxa! Com o governo do estado, seu carnaval é completo! Os hospitais estão reforçados na capital e no interior e tem campanhas de prevenção à IST. Que fule de boa! São 37 mil policiais e bombeiros, centro integrado de comando e controle, e oi! Que massa! 371 câmeras, sensu 108 de reconhecimento facial. Diga X! Tem mais, viu? 7 pontos de atendimento ao turista, blitz de área da lei seca e fiscalização dos trios e serviço de atendimento às mulheres. Receba! Mais de 170 tratões gratuitas dos três circuitos! O maior investimento da história dos blocos afros! A maior transmissão da folia na telinha da TVE e muito mais! Mãe! Eu tô aqui na TVE! O governo do estado está colado na folia! Faz a sua parte e pule com alegria! Carnaval da Bahia! Nossa energia é ancestral!